Mais um episódio de Pokémon começando, gente. E hoje a gente vai em busca do nosso primeiro lendário. Sim, a gente vai pegar um lendário, galera. Mas não é um lendário qualquer que aparece por aqui. É um lendário extremamente raro que tem um jeito diferente de ser pego. Primeiramente, eu já andei esquentando aqui alguns irons, ó. Vamos pegar esses irons aqui. E a gente vai reparar o nosso martelo. Vamos reparar ele aqui, ó. Beleza, tá reparado já. O que a gente vai precisar pra pegar esse lendário, galera? Vamos precisar de cana-de-açúcar, gente. Sim, cana-de-açúcar. Nada a ver, né? Mas a gente vai precisar de cana-de-açúcar. Como que a gente vai pegar cana? Já sei. Achamos cana, galera. É bem aqui mesmo que eu tava pensando. Não exatamente aqui, mas no pântano em si. Olha ali, tem coisa, ó. Uma raidzinha. A gente vai precisar de cana, pessoal. Pega bastante aqui. Cara, se eu não me engano, isso aqui já é a evolução do Quagizaire, tá? Cadê? Mano, isso aqui já é a evolução do Quagizaire, ó. Olha isso aqui. É o Quagizaire. Olha isso, gente. Ele já apareceu na forma final, cara. Vamos pegar isso, velho. Vocês falaram que ele é um dos mais fortes, né? Da nova versão de Pauldia. O Quagizaire. E ele entrou de primeira. Então, muito bom, galera. Beleza. A gente veio aqui pra pegar prato e chegou com ouro. Olha, tem um boss ali. Calma. Esse boss aqui eu quero... Eu quero derrotar, mano. Vem aqui. Ele dropou Candy, Power Mental Web e Round Tumblestone. É, nada de muito bom, não. Tem mais cana aqui na frente. A gente vai precisar de algumas, galera, pra fazer o nosso lendário. Sim, vocês não estão entendendo. Por que o nosso lendário tem a ver com cana, né? Provavelmente vocês não estão entendendo. Mas eu acho que já tem bastante cana. A gente já pode voltar lá pra nossa casa. Aqui em casa a gente vai precisar de lápis lazulho, galera. Só que eu não tenho lápis lazulho, gente. Não tem como fugir muito, não. A gente vai ter que minerar. E beleza. Já pegamos lápis lazulho aqui. A gente vai precisar de alguns lápis lazulhos pra pegar o nosso lendário. Vocês vão entender, pessoal. Tem tudo uma narrativa pra gente conseguir pegar o nosso lendário. Não é só pegar ele, não. Tem que fazer algo pra pegar ele. Agora que a gente pegou lápis lazulho e cana, a gente vai ter que fazer o seguinte. Transforma esse lápis lazulho em corante azul. E faz a seguinte coisa. A gente vai fazer aqui blueprint padder. E juntando esse stick com o blueprint padder, a gente faz aqui o hammer blueprint. E agora é muito fácil. Se tudo indica, se a gente fazer isso aqui, galera, consegue gravitar a cabeça do martelo. Mas a gente não vai fazer um martelo de ferro, obviamente. A gente vai fazer logo um de diamante, galera. Pra ser o mais poderoso possível. Desse jeito, galera. Então aqui a gente tem a cabeça de um martelo de diamante. Já vai ser bem melhor. Agora a gente pega esse turode. E vai fazer também aqui um cabo de diamante. E agora, gente, a gente tem literalmente o melhor martelo possível. Que é o martelo de diamante. E se não bastasse isso, a gente vai colocar eficiência 5 nele. Pra ele ficar simplesmente impossível. E o nome dele, é claro, é a Broca Destruidora. Com esse martelo, a gente consegue quebrar tudo muito rápido. E aí que entra o passo do nosso lendário. Nosso primeiro lendário aqui na série vai ser o Mel Melton, galera. Vamos tentar fazer ele. Pra isso, a gente vai ter que minerar muito ferro mesmo. Olha só, rapaziada. Ele já fez as asas, mano. Que da hora. Em breve a gente vai fazer as nossas asas também. Olha que legal. Então vamos lá, galera. Vamos começar a cavar reto, reto, reto aqui, mano. Pegando todo tipo de minério. A gente vai tentar pegar muito ferro. Tentar não. A gente vai ter que pegar muito ferro. Não tem escapatória. O problema é que a gente tá pegando muita pedra, né? Vamos lotar nosso inventário aqui de coisa. Pra vir só minério que a gente precisa. Que no caso é ferro. A gente vai ter que pegar muito desse aqui, gente. Olha bastante o inventário. E eu vou ter que ficar aqui umas boas horas minerando, cavando reto. O problema que eu tô notando ali, gente, é que o martelo, ele quebra um pouco rápido, viu, mano? Pelo que eu percebi, ele tá se desgastando bem rapidamente. Isso é um perigo, né? É um perigo isso. Caraca, galera. Olha o que apareceu no chat. Minha broca destruidora quebrou. Você deveria reparar isso. Será que não tem como mais, galera? Será que, tipo, acabou pra sempre? Não é possível, cara. Será que quando quebra, acaba pra sempre? Ah, não. Tá safe, galera. Dá pra reparar sim, ó. Peguei dois diamantes só nessa exploração. Mas, ó, deu pra reparar. Pensei que, tipo, tinha acabado pra sempre, gente. Mas, ó, como vocês podem ver aqui no meu inventário, isso aqui foi tudo que eu peguei. Eu consegui pegar um pack e meio de ferro só, 30 ouros, muito carvão. Tipo, eu esperava mais, pra ser bem sincero com vocês. Eu esperava bem mais. Então, já vamos começar aqui a assar tudo, enquanto eu mineiro mais. Porque eu não sei se eu vou conseguir o Meltan agora, né, nesse episódio. Mas já vamos indo fazendo. Aqui, ó, coloquei tudo pra assar e vamos voltar lá pra baixo. Na real, real, galera, a gente precisa, mano, procurar um Mimikill. Gente, sim, a gente precisa de Mimikill, cara. Ah, Yuri, por que que você vai usar Mimikill? Não, gente, eu não vou usar o Mimikill. Eu preciso derrotar o Mimikill. Porque o Mimikill tem 50% de chance de dropar um negócio que eu quero muito, tá? E eles spawnam na Huffet Forest. Eu não sei que horário que eles spawnam na Huffet Forest, galera. Nessa versão, não. Porque antes eles spawnam de noite. Agora tá parecendo que eles spawnam na Down e Dusk. Não sei. Vamos, tipo, procurar um Mimikillzinho aqui. Ver se a gente encontra. Galera, olha isso aqui. Eu tô parado aqui tem um tempo. Pera que o meu mapa tá bugado. E olha isso aqui, galera. Vocês tão vendo isso aqui? Esse cara aqui é 10 vezes mais raro que o Mimikill, mano. Parece ser um Spiritomb. E, se eu não me engano, ele dropa, ó. Tá até ficando de dia. Ele já deve ter aparecido aqui tem um tempo. Esse cara, se eu não me engano, ele dropa... Como que é o nome do item? Ah, o item que a gente tá querendo que dropa do Mimikill, mano. Por favor, cara, dropa. Por favor, dropa. Eu preciso matar ele. Matei, dropou. Dropou, dropou, dropou. Ok? Dropou. Ótimo. Tá, esquece o Mimikill, pessoal. Esquece o Mimikill, mano. Só esquece o Mimikill e joia. A gente precisa agora, gente, de... Funco do... Ó, mas se bem, galera, que tipo assim... Pelo que eu vi ali, o Wolf, ele já fez a... A asa dele, né? Assim, a gente vai fazer a nossa asa. Será que ele se importaria de... Da gente usar a asa dele? A asa, não. A máquina dele, galera? Acho que não, hein? Eu e o Wolf somos brothers de Poké Squad. Eu acho que não tem muito mal, não. A gente só precisa derrotar um Shroomish antes, galera. Que é esse pokémonzinho aqui. Esse daqui mesmo, ó. Vem cá, ó. Morre aí pra nós, por favor. Obrigado. E não... Hã? Não dropou, galera. Será que tá errado, mano? É pra você dropar a fungo do Nether, meu amigo. Por que você não tá droado? Ah, dropou. Maravilha, tá. É isso aqui. A gente só precisa de um mesmo. É só isso. Agora que ficou fermentado, pessoal, a gente vai colocar aqui a membrana de fantasma. E agora sim, a gente vai fazer... Ah, é verdade. Já vamos fazer a nossa asa, galera. Qual asa a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer aqui a asa de azul, né, mano? Porque a nossa skin é azul. Acho que combinaria muito essa asa aqui, ó. É só colocar a blue dye, que a gente já tem pra caramba, ó. Beleza? E agora eu coloco aqui o blue dye, gente. A nossa asa vai ser feita, galera. A gente vai fazer a asa, mano? Prontinho, pessoal. Fizemos a asa. E agora é a hora da verdade. Vamos guardar as outras duas? Guarda elas aqui. Vamos ver se a gente já consegue pegar o melton aqui, ó. Vamos ficar sempre andando pro chão, galera. Porque ele vai aparecer no chão se a gente pegar, galera. Olha pro chão. Olha pro chão. E não. Não foi dessa vez, galera. Esquentamos um pé que meio de ferro e não foi dessa vez. Mas não faz mal, pessoal. Porque agora a gente tem asas, galera. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Eita, é um pouco bugado isso aqui, galera. E essa asa aqui é meio... É meio pá, né? Mas é a nossa asa, galera. Mano, muito melhor do que voar nessa versão, gente. Sério. E combinou muito com a gente, galera. Olha isso aqui. Combinou demais. Vou até tirar essa máscara aqui de respiração pra vocês verem, gente. A gente consegue sair voando agora pro infinito e além, ó. Eu tô minerando aqui, pessoal. E eu tô vendo que tem um arrow aqui em cima. E vocês bem sabem que quando esses pokémons spawnam aqui embaixo, normalmente eles são nível... Ah, mano. Nem ferrando. Vou, 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 vou. Nossa. Olha a vantagem de ter asa. Vocês viram isso? Eu caí na lava e consegui escapar graças das minhas asas, véi. Como eu tava falando, ah, ele sumiu já, mano. Poxa, ele sumiu, galera. A última reparada e prontinho, pessoal. Eu acredito que... Olha, um Raticate de Alula. Vamos derrotar pra ganhar XP, né? Eu acredito, pessoal, que tá tudo ótimo já, ó. Já coloquei aqui alguns pra esquentar. Vamos colocar mais. Agora, pessoal, é torcer, mano. Torcer pra vir, cara. Tem muito minério esquentando aqui. Muito mesmo. Eu já vou coletar esses e olhar pro chão. Coleta e olha pro chão. Opa! Nossa, que susto, véi. Ah, não. Esse Glamial merece morrer. Esse Glamial aqui merece morrer. Cara, eu pensei que o Melton era o Glamial, mano. Eu pensei que o Melton era o Glamial, gente. Já vamos pegar nosso Abradamante sincronize, porque se vier a gente já sincroniza logo, né? Bora lá, coleta e olha pro chão. Coleta e olha pro chão. Coleta e... Mano, eu pensei que o peixe era o Melton, tá? Coleta o ouro e olha pro chão. É, gente. Eu acho que não foi... Mas ainda tem... Nossa, tem muito minério pra esquentar ainda, tá? Eu vou esperar eles esquentar e eu já volto com vocês. Como eu não gosto de perder tempo, pessoal, eu já tô aqui na casa do Freeze fazendo uns Currys, né, mano? Daqui a pouco fica pronto. Ó, já tá ficando pronto. Ó, já tá jorrando aqui os Currys. Ó, já tá jorrando outro. E o último ficou pronto. Isso aqui já vai deixar o nosso comum nível 50, se tudo der certo. É uma boa, nível 50. Então agora todo o nosso time tá nível 50. E, cara, vamos evoluir o nosso inicial, mano? Tô até com vergonha do meu inicial tá nível 29 ainda, cara. Bora evoluir esse cara. Eu acho que não vai dar Curry o suficiente. É, vamos só fazer mais. E não, pessoal. Eu não tô roubando as coisas do Freeze, tá bom? Eu vi alguma galera comentando que eu tô roubando as coisas dele. Mas não, galera. Eu só peguei as Berries da vila mesmo, ó. Que tem várias Berries plantadas lá perto de casa. E tô usando a panela dele, é. De verdade, eu tô usando a panela dele. Mas eu não tô roubando, sabe? Tá evoluindo, rapaziada. O Quaxel tá evoluindo. E vai virar simplesmente um poderoso Quaquaval, galera. Ele aprendeu o ataque assinatura dele, que é o Aqua Step. Vou colocar aqui no lugar de Ice Lash. E agora sim, ele é lutador em água, gente. Muito bom. E a qualquer momento pode aparecer um Meltan aqui embaixo de mim. E vamos ver. Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Então a gente minerou 5 packs e meio de ferro pra não ter um Meltan, gente. É, galera. Isso aqui. E fora os ouros, né? Tem o ouro também. A gente minerou. O ouro também conta, galera. Então a gente minerou 6 packs de minério pra não vir o cara que a gente quer. Depois disso, pessoal, eu parti numa aventura rumo às cavernas mais profundas. Em busca de recompensas, minérios preciosos. Mas principalmente ferro. Porque o nosso objetivo era pegar o Meltan. Pessoal, eu acho que, mano... Dá pra fazer mais uma tentativa, ó. Eu tô aqui com o autodo. Vamos juntar tudo, ó. 2 packs e meio exatamente de minério. A gente pegou 5 diamantes, ó. E mineramos bastante, viu, galera? Dessa vez eu me esforcei, viu? Não parei cedo, não. Martela tá quase quebrando, então... Bora voltar. Ah, quebrou. Beleza, pessoal. Eu acho que acabou de coisar... Mano, tem uma Seviper nível 65 aqui, cara. Eu acho que vale a pena capturar isso aqui só pra ter um Pokémon nível alto, gente. Nível 65, pessoal. Mano, não é qualquer coisa não, viu? Jogar logo uma Premier Ball. Porque o nosso time todo tá na Premier Ball e ela também vai tá, né? Dito e feito, galera. Seviper pronto, mano. Ela... Dá pra montar, né? Ela não dá... Mano, ela tá... Olha isso. Cara, ela é muito... É que... É normal, né? Normal. Dito e feito, cara. Ela é muito grande, gente. Isso é louco, time. Mas vambora. Nosso objetivo aqui é ver se o Melton ficou pronto. E eu tenho uma teoria um pouco triste, pessoal. Talvez na nova versão do Piximon, que é essa que a gente tá jogando, o Melton não exista ainda dessa forma, galera. De pegar ele através de... De minérios, né? Eu espero muito que funcione, mas eu tô achando que não, galera. Ó, vamos olhar pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. É, galera. Nada, tá? Nada. 10 packs, pessoal. Eu tenho mais um aqui, ó. A gente minerou 10 packs de ferro, de ouro e tudo. Infelizmente, o Melton não veio. Mas a gente não vai desistir e no próximo episódio eu garanto que vai ser melhor.